Se você ver com as mulheres, elas têm um cuidado diferenciado, a gente até estava comentando sobre isso, tem uma proteção diferente, né? E também, pela própria natureza feminina, elas têm essa questão de ir na ginecologista, de precisar acompanhar, tem o Papa Nicolau, tem outras coisas que elas precisam verificar do útero, dos óvulos. Então, tem esse cuidado mais necessário com a sexualidade feminina, que é passado de geração em geração, né? Passado de mãe pra filha, etc. E justamente o homem, acho que o número de mortes por câncer de próstata é até bastante alto. Tem uma estatística lá que o homem mais mata... Meu, eu morro com câncer de próstata. Uma das coisas que mais mata o homem parece que é o câncer de próstata. E meu pai também tem, acredito. Justamente porque não tem essa educação sexual, né? Não identifica cedo. A educação sexual do homem é comer os outros, não de cuidar da sexualidade dele, tá ligado? A gente é tão bizarro, a gente é tão frágil. É, a gente é tão frágil que a gente fala, eu não vou pro médico enfiar o dedo no meu corpo, tá ligado? Olha o nosso pensamento, tá ligado? Tipo, eu não vou pro médico fazer o tratamento pra minha saúde, porque eu não quero que o cara enfie o dedo no meu... Olha aonde a gente se apega, né, cara? A circulação precoce é a mesma coisa, ele é a mesma coisa. Esse é um tipo de... Não preciso disso. Esse é o tipo de... Quando as pessoas falam de masculinidade tóxica, né? Isso. Isso é, entendeu? Ah, pô, o fulano era machista. Por quê? Porque ele não queria ir no médico, se cuidar, se tratar. Eu não fico doente. É, por quê? Porque eu não preciso disso. Eu não pego Covid. Ou então, que nem... Teve um cara aí que falou, mano, não sei em que vídeo que eu vi isso, mas teve um comentário do maluco que falou que ele... A esposa dele chegou lá com o exame e ela tinha tido teste pra HIV e deu positivo. Cara. Aí chegou no esposo e falou assim, ó, a gente precisa, né, não dá pra fazer mais sem proteção, tem que fazer assim, vou fazer exame, tratamento, assim, assim, assim. Eu não vou precisar disso não, porque homem de verdade não pega esse tipo de coisa. Isso é coisa só pra quem é LGTV. É, isso aí mesmo. E depois morre, e depois morre, não sabe por quê. Tudo bem que o cara é idiota, não é que ele é machista, ele é só idiota, tá ligado? Ele é idiota, ele é burro. Mas é só isso. Total. Mas se tem gente pra isso daí, mano, com certeza tem gente que não vai no médico porque não acha que o homem não precisa se preocupar com essas coisas. Aí a gente cai no mito, na lenda desse homem alfa, tóxico, que realmente surgiu na internet há um tempo atrás. O Gabuga, né? E que tem muita gente que ainda tem essa mentalidade, mano. Eu acredito, realmente, que isso tá acabando, né? Acho que a gente tá evoluindo, o homem tá melhorando a cabeça dele, o mental dele, acompanhando as pessoas certas. Mas até pouco tempo atrás e até hoje, se você caçar, tem um cara desse, mano. Tem um cara desse. Agora, assistindo a gente, eu aposto que tem um cara desse, que tem esse tipo de mentalidade uga-uga, que foi o que você falou. Bem ignorante. É, que acha que o homem é isso, saca? Ser homem é isso aí. É a cicatriz, é o oitão na cintura, machigar o capim aqui. É isso aí. É, uma vez o cara comentou no meu canal uma parada assim, tipo, quando meu avô era homem de verdade, quando ele tinha duas amantes, ele andava com o 38, fumava, bebia, e andava com o 38 na cintura, assim, tipo, desfilando. É, o rei, o malboro. Tem um tempo que era mais comum, assim, do pessoal andar armado. E tomava o pitu na latinha. É, realmente, esse avô era o homem, realmente. Puta que pariu, que vida que ele deve ter tido. Não, eu acho que é assim, cara, definitivamente, tem uma questão de sensibilidade que também não dá pra ser assim. O homem tem que ser, não vou dizer mais controlado, mas tem essa questão de ser muito sensível também, essa sensibilidade exagerada do homem, esse negócio mais feminino. E a gente tá falando de masculinidade. São dois extremos, entendeu? Isso, tudo bem. Aí eu concordo. Tem esse outro lado também pra ser apontado, né? Lembro que eu contei, que eu tava conversando, a gente começou a conversar sobre meu pai, né? Que eu tava falando que meu pai era o ápice da masculinidade, o cara bruto, grosso, né? Xinga, até hoje, brigão. Qualquer coisa ele fala na cara. E é uma coisa que eu tava contando aqui pro Júnior e pro Miguel, que na minha vida adulta hoje eu percebo que eu tô reproduzindo alguns tipos de comportamento e que pra mim, hoje na minha vida, olhando pra vida que eu vivo, é negativa. Porque, porra, peraí, meu pai sim, pra mim era o meu herói, um homem de verdade. Show. Mas ele afastava muitas pessoas, inclusive eu. Então, se eu tô reproduzindo esse comportamento que me afastava dele, não é positivo pra minha vida, saca? Então, a gente tava conversando aqui, um papo bem interessante, né? Claro, claro. Sobre a questão da gente ter muito dos nossos pais no nosso jeito de ser, na nossa personalidade. Eu acho isso muito louco, cara. Eu acho muito louco. Porque eu falava, cara, eu nunca vou ser assim. Não, é. Tá ligado? Eu não sei exatamente. Você se pega reproduzindo sem perceber, de forma inconsciente. Isso é muito doido. O que eu acho, cara, disso... Porque uma coisa que eu percebo, quando eu converso com amigos e tal, é muito parecido os pais. Os nossos pais, de idades parecidas. Porque você tem a mesma idade parecida com a minha. Sim. Os amigos, eu tenho 29. 29. É, eu tenho 25. É, não é tão longe. Mas eu vejo que a galera da minha faixa etária, quando eles falam sobre os pais dele, a maioria tem esse estilão. Tem. É verdade. Tem esse jeitão mais bravão, rústico, e fala aquele português mais do interior e tal. Curte ver... Curtia ver Domingo Legal, As Bunda, Futebol, pra caralho. É futebol, não é nem futebol. 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 Então, eu acho que vem dessa geração mesmo, desse estilo de homem que foi de uma época aí, antes da gente, né? Concordo. Acho que isso é histórico, né? E eu acredito que a gente vai melhorar. Quanto mais o tempo passa, eu acredito, finalmente, que a gente vai melhorar, sim. Então, eu acho que a gente vai melhorar, sim. Então, eu acho que a gente vai melhorar.